O policial militar Edivaldo Torres está com um litígio de separação judicial dos sogros para resolver isso desde a década de 80. Ele encontrou na Defensoria Pública itinerante a oportunidade para solucionar a questão. Meu sogro e minha sogra estão separados desde 1985, uma sentença judicial e estava faltando a homologação. Isso foi antes da Constituição Federal. E aí, diante dessa sentença, a gente veio aqui à Justiça itinerante para fazer, de fato, a separação consensual do casal. Como ele, são várias pessoas que encontram na Defensoria Pública itinerante a oportunidade de resolver questões judiciais. São homens e mulheres que, pela condição social e econômica, não podem pagar um advogado. O auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí recebeu toda a equipe de defensores públicos e servidores do tribunal. Nessa parceria institucional entre o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública piauiense, a defensora pública Cristiana Martins destaca quais as principais questões judiciais resolvidas e também a oportunidade de atender a quem precisa de justiça. A gente está realizando atendimentos e orientações de divórcios consensuais, suprimento de óbito e retificação de registro de nascimento. São as ações que estamos aqui mais dando entrada. Na verdade, o nosso foco são ações de natureza consensual, que o casal, no caso, quer se divorciar, então ele vem, procura aqui, de manhã tem um credenciamento logo bem cedo e a gente atende todo mundo que esteja nas situações de atendimento que sejam assistidos pela Defensoria. Obrigado. 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 Obrigado.